Então pessoal, iniciante, vamos raça negra sozinho, tá? Ela começa aqui Sol maior Lá menor Dó maior Sol maior Dó maior Baixo, cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, baixo Cima, cima, baixo, 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 baixo Tudo aquele sonho que sonhei Um mundo de amor tão bonito Ah, eu não pensei Vou explicar Que tudo fosse acabar assim Só agora acredito Eu me machuquei Acreditei no seu amor Que acabei Acabei com o meu estudo Sozinho 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 Chega de tantas mentiras Chega de brincar com o meu amor De tantas mentiras Chega de brincar Si menor Com o meu amor Eu vou se tomar Seguir o meu caminho O sonho acabou E eu vou se tomar Sol maior A menor Dó 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 Ai, eu não pensei Lá menor É maior Que tudo Só o maior fosse acabar assim Só agora Só agora Ai, acredito Lá menor e Si menor Eu me machuquei Lá menor É maior Mi menor Ai, acredito Seu amor Si menor Mi menor E acabei Com o meu estudo Lá menor sozinho Ré maior Sozinho Só o maior Chega de tantas mentiras Chega de brincar Se menor com o meu amor Eu vou seguir O meu caminho O sonho Acabou Chega de tantas mentiras Chega de brincar Se menor com o meu amor Toma Eu vou seguir O meu caminho O sonho Acabou Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Se menor Se menor com o meu amor Se menor Se menor Se menor Se menor Se menor É maior Tudo aquele som Se menor Se menor Apois, cima, 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 baixo Se menor com o meu amor Valeu galera, então é o Raça Negra, então original, mas ele não é difícil, só pega apenas uma pestana só E o resto é tudo fácil, pestana de Si menor Entendeu pessoal? E vocês tiram de letra, é só ensaiar Que aqui não tem como, às vezes eu vejo o pessoal botar sequência O pessoal bota, começa, mas quando tem a virada da música, sequência com 10, 20, 30 músicas Mas quando tem a virada, tem que virar, tem que mudar de tom, né? E aqui, eu não gosto de enganar vocês não, tá? Por favor, espero que vocês me compreendam Quando é uma sequência que dá para levar mais um tempinho, eu até levo Mas eu não gosto de estar engolindo notas, jamais Eu tenho que levar o tom certo da música, para vocês aprenderem o que é certo Então vamos para a campanha do celular, vamos ajudar no celular Quero desejar um feliz Natal e um próspero ano novo, com saúde e paz para todos vocês Um domingo e uma semana abençoada Meu pessoal, obrigado a todos Salve, salve galera, tamo junto Vamos pegar firme, determinação no violão, tá? Só ter força de vontade, vocês aprendem Agora, se não tiver força, vai querer aprender só coisa fácil e não adianta Tem que partir também para uma coisinha Obrigado a todos, valeu